Segundo a vítima, o suspeito que chega neste carro vermelho é o mesmo que já realizou outros furtos no supermercado. Ele sempre aparece com a mesma roupa, usando um blusão de frio, pouco mais do meio dia, num calorão só. Ele fica pouco tempo no supermercado, mas mostra a habilidade para esconder e levar um pacote de 5 quilos de arroz. A ousadia deste bandido é tão grande que ele chegou aqui, pegou um pacote de arroz de 5 quilos, bastante pesado, e começou a circular aqui pelos corredores do supermercado. Tinha algumas pessoas que estavam olhando aqui e ele esperou o melhor momento para colocar o pacote de arroz no blusão por dentro. E quando ele passava por aqui, deixou uma caixinha dessa de cereal cair no chão. Com muita agilidade, ele ainda colocou a caixinha no lugar e saiu tranquilamente aqui, por esta porta principal, onde entrou dentro do carro e foi embora na maior cara de pau. É, ele foi com a maior cara de pau, com uma blusa bem grande, que cabe muitas coisas dentro dela. E aqui é pela segunda vez. Várias câmeras de segurança, nem isso intimida os bandidos. É, aqui quando eu reformei o estabelecimento, gastei muito com câmeras, para que a gente pudesse ficar mais tranquilo, mas a gente só vai ver depois que é furtado. Para o pessoal de casa ter uma ideia, esse tipo de furto que acontece no supermercado, corresponde a 1% do faturamento de todo mês? Isso, com certeza. 1% que a gente coloca de margem é para os furtos dos bandidos que comerem dentro do nosso estabelecimento comercial. Então vocês não têm sossego? Não, a gente não tem sossego, à noite a gente fica com medo de arrombar a porta. Durante o dia, esse furto que é constante, se a gente viu ele duas vezes, com certeza ele roubou no mínimo 20, né? A porcentagem é muito alta. O interessante é que depois que ele saiu, que vocês antenaram que era o mesmo bandido. Sim, foi uma operadora de caixa, viu, me chamou e falou, patrão, olha, aquele da moto. Só porque quando eu entrei na caminhoneta, que eu fui atrás, ele já tinha desaparecido. Ramon registrou novamente um boletim de ocorrência contra o suspeito. A polícia militar acredita ser uma questão de tempo para localizar e prender o bandido. O tenente conta que várias ações estão sendo realizadas na região para intimidar os criminosos. A gente tem deflagrado diversas operações aqui, bairro mais seguro, comércio mais seguro, escola mais segura. Temos feito bloqueios, abordagem distribuidora. Então a polícia militar está incrementando essas operações justamente para coibir e inibir esse tipo de crime aqui na região. Então, vamos lá.